O que vai ser desse inverno? Muita gente está dizendo que vai ser o inverno dos mais rigorosos. Nós vamos conversar com o Celso, da Somar Meteorologia, o Celso Oliveira, que é um grande pesquisador do tempo. Na mesa dele, só para vocês terem uma ideia, o Celso fica com mapas, ele já chega cedinho na Somar, fica cruzando os dados de satélite para fazer a previsão do tempo. Ô Celso, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Bom, Celso, o que esperar desse inverno, hein? Muito bom dia, Zaidan, prazer falar com um amigo, bom dia também a todos os telespectadores. É um inverno de transição, Zaidan, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a gente teve um verão de laninha, inclusive com algumas consequências, principalmente para a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, uma estiagem forte durante o verão, até mesmo esse início de outono também, com a estiagem no Paraná, Santa Catarina, parte aqui do estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E agora esse laninha, ele está acabando. E até o final do ano, deveremos ter aquecimento do Oceano Pacífico, inclusive algumas simulações trabalham para a hipótese de um el ninho. Mas esse el ninho só viria, caso confirme, somente no próximo verão. Então nós temos um inverno de transição, é um inverno que começa com essas águas frias do Oceano Pacífico, um laninha recém-terminado, e que vai caminhando lentamente para um aquecimento. Se a gente for olhar aí no histórico, Zaidan, a gente vai perceber o seguinte, que nesses anos de neutralidade, vamos dizer assim, na verdade eu prefiro falar de transição, porque neutralidade pode passar a impressão de que o clima vai ficar dentro da média, e não é exatamente isso que a gente vai observar, mas nesse padrão aí de transição, você abre brecha para a entrada de ondas de frio. Então a preocupação com geadas, ela é pertinente sim, em função dessa neutralidade que a gente vive, em função dessa transição. Tivemos queda de temperatura a partir do dia 20 de maio, as primeiras ondas de frio, ultimamente as ondas de frio estão sendo mais fortes nas áreas elevadas, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Paraná, mas nessa situação aí de transição, nada impede a entrada de uma onda de frio mais continental, uma onda de frio que consiga mais intensa, e que acabe trazendo geadas para o centro e sul do Brasil. Então realmente é pertinente, não é uma situação de inverno realmente de rigoroso, vamos dizer assim, com muitas ondas de frio. Mas realmente não precisa de muitas ondas de frio, basta uma. Se tivermos aí uma onda de frio mais intensa, como a gente já viu em 94, como a gente já viu em 2000, basta uma onda de frio para que a gente tenha realmente um perigo grande aí com geadas, Zaidan. Teríamos no inverno deste ano as temperaturas mais baixas, não sei dos últimos, sei lá quantos anos. A gente fica até assustado. Você está dizendo que isso não é bem assim, Celso? Não acredito, Zaidan. As simulações, o que a gente tem aí para olhar, são as simulações numéricas, ou seja, são aquelas simulações feitas por computador. Elas, por enquanto, não indicam queda muito acentuada da temperatura, embora eu afirmo o seguinte, essas simulações, elas são mais assertivas quando a gente está trabalhando com previsões de curto prazo, 10, 15 dias, algumas vezes 7 dias. Mas, com o que a gente tem na mão até o momento, as simulações não mostram uma frequência, uma grande, grandes quedas de temperatura para o centro sul do Brasil. Mas não precisa ter a pior onda de frio de 100 anos. Não basta, não precisa isso. Se tivermos aí uma onda de frio com temperaturas aí próximas de zero, que não é nada fora do comum, por dois, duas, três madrugadas seguidas, isto já seria o suficiente para termo geadas. E nessa situação de transição, Zaidan, o que que eu alerto aí? Na verdade, a gente tem alguns riscos aí. O primeiro é o trigo. O trigo, ele é instalado agora nessa época do ano, e ele é mais vulnerável no Paraná, por exemplo, em julho, e no Rio Grande do Sul, a partir de agosto. E esse ano, em função dessa transição, existe o risco de geada tardia. Então, você pode ter alguma onda de frio já em agosto, eventualmente em setembro, que infelizmente alcance o trigo. O outro risco que existe é com relação ao milho, porque ele foi instalado, o milho segundo a safra, ele foi instalado tarde no Brasil esse ano. E ele foi instalado tarde em função dos problemas da primavera passada, ou seja, a soja que deveria ter sido instalada entre setembro e outubro, em alguns lugares foi instalada somente em novembro, em função da falta de chuva da primavera do ano passado. Isso acabou gerando atraso, obviamente, no ciclo da soja, colheita tardia, e a instalação do milho também de forma tardia. Então, nessa época do ano, a gente já não falaria de riscos para o milho, porque ele já estaria em processo de colheita. Mas, em função do atraso na instalação da soja, da instalação do milho, o milho ainda está num período vulnerável. Então, é necessário que a gente monitore também o milho ao longo desse mês de junho, Zaidan. Celso Oliveira, muito obrigado pela sua participação direto da Somar Meteorologia.